Camisa de um carro, sinto o Dolph Wright Outfit, gringo, trapstar, nanai Aquela mina de supremo, sempre foi meu naipe Vem pra minha cama que eu sou o hype Eu te avisei que eu era o hype Sente o clima, nice, nice, nice Esse é o insano, rimo no repente Insanidade é você ter coragem de ficar na minha frente Porque eu vou derrubar tudo que passa Fazendo freestyle você não vai repassar Fazendo freestyle então exalte Eu vou te matar, tá na minha frente Então me chama e detona Ralf Tem o Félix conserta Eu vou fazendo a rima, cê sabe essa dialeta Então mano, na moral, exige o seu respeito Não quer que eu fico na tua brinca Eu fico no seu lado e te bato do mesmo jeito Otário, quer que você entende barulho Então se liga que nessas trepas eu tô mais insano Nem o Félix conserta, na moral, seu forte Então se liga que eu te mando aqui nessa brosa Na moral, você não manda trepe Você é o que? Vai vender o hot dog e falar que é do Félix Essa aqui é a rixa Eu vou vender o hot dog e você vai pedir só a salsicha Mas é meu amigo, tá no improvisado Você ficou com medo do mesmo jeito Cê não veio pro meu lado Ah, porra nenhuma Ó, ó, ó Porra nenhuma desse jeito, mano Que porra de salsicha Então se liga na moral que eu te mando e corta a brisa Cê tá falando na moral do dialeto Não é hot dog, mas do insano que tem o flow completo Fazendo freestyle que invade Venho fazer comercial de hot dog Cê é a Fátima Bernardes Aê, porque agora eu vou falar É Ceará, só que cê tem coco de Ceará É, eu tenho coco de Ceará Na moral, respeita Então se liga na moral Cê quer falar o que, cuzão Na real É por isso que eu te bato, mano E cê não passa de um fagafal Cê mandou eu te respeitar perante esse repente Respeito é pra quem tem Conserva os dentes Aê, porque esse que é o abate Fazendo freestyle, meu mano Eu mato o sorriso com o gato É, sorriso com o gato na pista Mas cê é missou, cê é dentista Hein, conserva os esses Então não fode Cê quer ganhar rima de rap citando o verso do Nog? Faz bom rio pra batalhar Por ordem de rima Bota em para um e com vontade Para um e pra quem curtiu as rimas do Mike Insano Mike 1 a 0 Insano terminou Insano recomeça Né, está perdido E quem que é o segundo rojo pesado Vitor quê? Sangue Comenta aí Paga o máximo Comenta na caixa É o último Ó Ó Roda cultural Só MC que aniquila Batalha da onde? Batalha do Vila Roda cultural Só MC que aniquila Batalha da onde? Batalha do Vila É desse jeito na moral que eu te mando Então se liga na batalha que aqui eu te espanco É que eu vou mostrar pra você que o bagulho é louco E que aqui no par MC que ganha um round falando dos outros Botaram É que se entende passou pra final Falando do mano que tava ali Mas na moral O mano tá ali Você tô aqui independente Então deixa o mano e ataca quem tá na sua frente Você não é eleito Eu ataquei você E não adiantou do mesmo jeito Porque meu mano Você é um bosta Eu tô te atacando E você não é digno de resposta Aí meu mano Essa que é a viagem A minha referência não é nog Minha referência é sabotagem Eu vou te explicar na improvisação Porque eu faço qualquer condomínio virar favela do canão É do canão na moral Então se liga aqui cuzão Nesse moral Então meu mano Aqui no raciocínio Eu dou dinheiro pra favela E passa favela virar condomínio Só que meu mano Sua mente é um nó Eu te derrubo com efeito Não é condomínio É condominó Aí meu mano É condominó Só que sua mente Entra em um limbo Tula em bolso Então é com um nó É dominó na moral Então se liga aqui cuzão que eu te bato no instrumental Então se liga na moral sem ficar só É dominó Eu dou maior e eu quero ver um som maior Fazendo freestyle eu não rejeito É dom Agora meu mano aqui é sem preconceito Até porque cê falou de dominada A resposta lá de casa é eu mato no peito Você mata no peito Um preconceito E hoje eu também te mato com um tiro no peito Aí fica na hora na moral Aqui conceito Falou de don, don, don Pra mim cê perdeu com o brinquedo Então você quer guerra Freestyle nós te espanca Você quer guerra Então é um tiro na pomba branca Aí meu mano aqui você não se habilita Eu vou te matando Consequente guerra infinita Faz barulho pra batalha Vencerou 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 Quem que é terceiro que tu quer Sangue Mano você tá neurótico Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar É matar ou vai morrer Eu quero ver, quero ver Sangue Mata ele Eu falei de sabotagem na minha frente Cê é um nóia Sabotagem no seu sistema Me chame de cavalo de troia Aí meu mano esse que é o engano Você quer apostar corrida Não passa de um pé de pano Você quer falar de cavalo Na moral nebrou Cê fala de cavalo Te ganha rima e até no jovem Se é que você entende Na moral nebrou E na proposta Ponte aplicativo Joguinho Teu cê é um bosta Falou de cavalo no instrumental Te atropela igual Toreto Fazendo um cavalinho de pau Aí meu mano do sapatinho Aqui eu sou tubarão Eu vou matar o cavalo marinho É Na moral e nessa rima É Toreto Cê ganha na corrida dos touro Eu nem tô nessa corrida Eu tô no HD Porque cê tomou o tipo Tá ligado e eu te mato Nessa improvisação Cê quer falar de velozes e furiosos Sem bref É que você não sabe O que é a corrida dos PF Aí garrafo O resto não convém Você não sabe o que é correr Dos PF lá no trem Eu não falei disso Mano na improvisada Não falei disso É que cê puxou isso Só pra mandar suas decoradas Eu tô na moral com ele E eu tô correndo mais Que o sino da Imbratel Nossa, para de ser idiota E nessa fita Mano, você não é anedota Você no farre dos PF E o verso invade Cê lembra que você Prendeu o bumbum na grade? Eu não lembro dessa ideia No improvisado Eu só lembro que você Feitou a sua mente lá no passado Porque isso é passado E nós é futuro E eu te bato na batalha Que cê já tomou uns muros Focando os comandos 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 Insano Focando os comandos Focando os comandos Insano Mais grande campeão Da batalha do Vinho É isso, família Aí, já chego Batendo ruim para o ministro Queria agradecer A gente ficou até o final Pra quem acompanhou a batalha No proceder Ganhei a bolinha Epa, essa é pra você Focando os comandos Aplausos